Meu caminho a cada manhã Não procurei saber onde escuro Meu destino não é direito Eu não deixo os passos no chão Se você não me entende a ver Se não me ouvir, não entende Não procurei saber onde estou Sem o jeito de sorrir Se o corpo vira assim só Se minha mente vira assim só Mas só chove, 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 chove Se um dia pudesse ver Meio passado inteiro Nem fizesse parar de chover Os números que usou Nem fizesse parar de chover, chove, 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 chove Se um dia pudesse ver Meio passado inteiro Nem fizesse parar de chover Os números que usou Nem fizesse parar de chover, então eu posso viver De mudar o braço, mas só chove, 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 chove.